A Comissão de Constituição e Justiça aprovou seis projetos de lei durante reunião realizada nesta terça-feira. O maior debate foi em torno da proposta de autoria do deputado Bruno Souza, que inclui o ensino domiciliar no sistema estadual de educação. O relator na CCJ, deputado Kennedy Nunes, disse que o objetivo é dar liberdade às famílias que optarem por educar seus filhos em casa. Esse é o momento da gente discutir esse assunto, até porque nós, pela excepcionalidade do tempo, as crianças estão tendo aulas em casa e os pais estão vendo como é difícil ter a educação em casa, por conta do desprovimento de tempo e empreendimento de tempo no acompanhamento dos estudos. Então eu acho que para uma família, depois desse test drive que estamos fazendo, da obrigatoriedade das escolas passarem aula de forma de informática, depois desse test drive, os pais já terão uma consciência melhor de ver como é difícil o homeschooling. Mas nós precisamos dar a opção, eles não podem ficar na ilegalidade. Outro projeto aprovado pela CCJ é o que dispõe sobre o fornecimento de alimentos orgânicos na merenda fornecida por escolas públicas do Estado. A proposta estipula um limite mínimo de 30% de produtos de origem orgânica. De acordo com o autor, deputado Fabiano Dalluz, o projeto vai estimular produtores rurais a investir no cultivo sem agrotóxicos, além de proporcionar mais saúde aos alunos. A ideia é justamente criar incentivos para a produção agroecológica e uma das melhores formas é já começar na criança essa educação e essa prova de um alimento livre de agrotóxico, um alimento orgânico. Então, esse projeto da agroecologia, ele visa incentivar tanto o agricultor a ele investir e se dedicar na produção agroecológica, porque ele também sabe que vai ter uma porta mais aberta para vender o seu produto, e ao mesmo tempo as escolas pensarem em um alimento de maior qualidade para os seus alunos, já que para muitas crianças, para muitos alunos, a merenda escolar acaba sendo a principal refeição do dia e por que não um alimento com mais qualidade? Também foi aprovado o projeto de lei que autoriza o transporte de animais domésticos de pequeno porte no transporte público, o que assegura atendimento preferencial para portadores de diabetes em exames laboratoriais, o que institui a logística reversa de medicamentos descartados pelo consumidor e o que estabelece normas para evitar a propagação de febre amarela e dengue em Santa Catarina.